DJ Lelê Então passando aqui para fazer aquela sequência Que ninguém escuta mais Tocava na rádio, as motores que tocavam na rádio Então preste atenção que essa sequência Rapaziada vai gostar Alô mudinho, tá vindo aí o baile da barreira Depois da eleição Então essa rapaziada lá da Piratinega gosta Eu sei quem gosta dessa sequência As motores que tocavam na rádio Ninguém toca, vai ser agora Pouco papo e muito som, vamos lá Meme, meme, meme Meme, mame Meme A ver E don't, 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 don't Empestade do gol EJ 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 Me, 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 me. Bem-vindo, herói, 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 herói. A CIDADE NO BRASIL 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 NOVE E MEIO A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso eu vou pro cabo, o rosário virado Chegamos no bairro, ele deu moral a gente Por isso eu vou pro cabo, o rosário virado Peste, 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 peste 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 Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Corrada lumaneta, corrada lumaneta, corrada lumaneta, corrada lumaneta. 10 . E que é forçar! 16 4, 3 5, 6, 7, 8! E aí E aí E aí E aí E aí Estádio do Sol BJ Nenei 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 Não tem para ninguém, quando a noite cai, é muito maneiro, tá se vai traçante do Não tem para ninguém, quando a noite cai, é muito maneiro, tá se vai traçante do Tudo puder e o vinho, o sangue vão nem, não tem para ninguém De cada um, não tem para ninguém, quando a noite cai, é muito maneiro, tá se vai